Aqui são a cidadezinha chamada de Tios, o peito está ali, alinhando roupa, alinhando essa alinhada de roupa, vou mostrar a belezinha, ali tem um relógio assim, olha, é o Big Bang O que você achou aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? 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 A gente tem uma igreja, né? Ah, a igreja, né? Essa é a bandeira do Reino Unido, gente